Rapaziada, pode ver que chegou uma ambulância aqui do nada, mano, não sei quem tá passando mal aí, mano. Possada, bem na hora que nós ia empinar, bem na hora que nós ia personalizar a carretilha, mano. Não tem uma dessa daí, mano. Quem vai pintar isso aqui? Eu vou pintar. João, João, eu vou falar... Não é pintar, é só você fazer o contorno, entendeu? Você que fez esse contorno aqui? Já teve já que veio o desenho da carretilha, lembra, não? Olha aí como é que funciona. Rapaziada, então no vídeo de hoje, mano, a gente vai tá... E essa caneta aqui em tinta? Pintando aqui, ó. Não, tem que apertar também, né, João? Ah, tem que fazer força, então. Entendeu? Tem que apertar o bagulho. Aí nós vai tá fazendo o desenho aí, rapaziada, ó. Assim. Ó os caras. Assim quantos são. Nós vai tá fazendo o desenho aí, rapaziada, ó. Grossão, eu tenho que fazer o rabisco pra marcar, hein, mano? Na moral, acho que vou fazer um assim também, ó. Esqueça tudo, esqueça tudo. Você não faz vermelho e azul. Porque eu não tenho caneta vermelha. Você tem caneta vermelha, ó? Nem caneta eu tenho. Tem que pegar uma caneta melhor lá. Essa daí tá cansada. Fica gritando aqui, não. Fica gritando aqui, não. Mas é isso, rapaziada. Vamos começar o vídeo aí, mano, ó. Vamos ver o que é que tá passando mal aí. E é boquita, rapaziada. Mas é isso, mano. Já vamos já começar. Rapaziada, mano, ó o seguinte. Não vai dar pra passar a caneta aqui. Não vai dar pra personalizar. Porque a caneta não pega aqui, ó, na tinta, ó. Fica saindo, ó. Deixa eu ver se vai focar. Ó lá, ela fica saindo, ó. Fica raspando a carretilha até chegar na primeira cordela. Aí não vai dar certo, mano. Então, ó. Como tem um peixão no alto, cadê? Não dá nem pra ver daqui. Tá ali pra ali, rapaziada, ó. Peguei um raião aqui do brabo, ó. Cadê? Aqui, ó. Um raião aqui do brabo aqui, rapaziada, ó. E eu vou tá colocando no alto aí pra laçar com aquele cansadão, ó. Vamos ver se eu corto, se eu tomo relo, mano. Será que eu corto? Será que eu corto? Tá ali, João, do lado ali. Tá bamba. Tá bamba. E, rapaziada, o Bial já tá enchendo o saco por causa da linha dele aí, ó. Então, já pega a linha e já começa a enrolar de volta aí, ó, cansado. Ele vai enrolar aí. Enquanto ele vai enrolando, nós vamos lá tirar o relo. Rapidão. Isso é tudo. Quando nós estiver lá no fim da rua, rapaziada, a gente volta, mano. Só vamos tirar o relo lá. Vamos ver se eu corto alguém, se eu tomo relo. E é isso. Aí, rapaziada. Vou tá subindo o meu, ó. Subiu o amarelo aqui, ó. Já descarregou, ó. Pra não laçar. Cadê? Ah, não. Você vai subir como raia? Vai logo abrir. Falhou o amarelo ali. Segura aí, segura aí. Na moral, João. Ó os caras sentando em cima do seu carretinho. Não, ele pega a carretinha que fica enroscando, rapaziada. Vai não, João. Tá bom, então. Qual é a diferença de um peixão no de um peixinho? Só muda que esse aqui é o peixão raia. Olha lá, ó, amarelo. O bagulho tá louco, então. Os caras não escutam, ó. Tá aí, senhor. Olha aí. Tá aí, só. Tá aí, só. Olha aí, ó. Sobe ali, ó. Ele ali, Daniel. Ali, olha. Ali embaixo é de você. Ele vai te cortar, ó. Da onde? Quero entrar na minha lei, rapaz. Já era. Caralho, mano. Tava que ir roscando, velho. Que zinco, velho. Estourou aqui. Estourou aqui? Claro que ele estourou aqui. Vai estourar onde? No sério. Vai gostar assim. Aí, ela subiu o outro tamanho. Esse aqui, pô. Subiu o outro, ó. Ela pega nem força ela, só. Rapaziada, o cara me deu a pior carretinha aqui, tá lá, mano? Bagulinho. Mentira. Não bota desculpa na linha, não, filho, ó. Rapaziada, aí. Linha nova do Baianinho estourou com o quadro também. Do Baianinho? Porque o dele tava lá embaixo, família, ó. Rapaziada, enroscando aqui, ó. Prendendo, fazendo 30, mano. Vou botar um peixinho e já volto, mano. Na moral, velho. O que você pegou? Aí, rapaziada, vou subir um peixinho agora, mano, ó. Vamos ver se... Leva ali, Pitbull, fazendo, por favor. Poxa. Vagre, pica, mano. Uma barulhada. Tem três peixinhos aqui, ó. Se você cortar os três, ó. Um, dois, três. Vai soltar o quê, aí? Ué, amarra aí, então. Fala de mim. Conversa, conversa. Abaixa a linha aí, abaixa a linha aí. Nem passou música. Você tirou a thumb? É aquela lá, Pô. Esse carro vai deixar ainda. Mano, tem três peixinhos pra você cortar, gente. Não, mano, eu vou ter que ir buscando. Três peixinhos pra você cortar. Ela vai perder toda a minha linha. Se ele cortar os três, ele vai ganhar um ovo do pisocca. O Bilão tá preocupado com a linha dele, a chileira de pés. Lógico, não. Vou arrasar na mão, filho. Aí, rapaziada, ó. Vamos ver quem eu corto. Porque eu consigo cortar um. Acho que eu não sei cortar nenhum. Joga. Ah, amei, viu? Nossa. Caramba, a linha de algodão já mal com o dia agora de filmar. Ah, para, gente. Parece que vai estourar, não? Vocês filmam, meu irmão. Não tem um ninho aí que eu sentava, minha menina. Não. Não estou nem aí. Vai, você não é nem louco. Estoura essa caetinha na parede. Não, mas queria arrastar aqui, mas ainda não corta. Olha isso aqui, louco. Meu Deus, vocês estão indo muito ruim. Cadê o pijão amarelo? Pintar a fila, vai ser na mão, filho. Ah, estou vendo mais nada. Grava o bagulho, Bio. Já está para lá, já, o engano. Caramba, mano. Rapaziada, a linha do Bia está muito ruim, mano. Mentira. Vai, Júlio, laça com o cara, tio. O cara está chocando, olha lá, que está indo. Que está indo, olha que está indo. Olha que está indo, olha que está indo. Por que o cara não vem nunca? Só é que tem que ir. Olha lá, começou. Ah, mano, a moral do meio ainda. Cai igual uma pedra. Ainda bem que foi no tirante. Belo! Ainda bem que foi no tirante. Olha lá, o cara é boiado ainda ainda. Faz um nóis, faz o primeiro lá da linha aí, faz aí. Rapaziada, a linha começou a enroscar, mano. Na moral, não tem nem o que fazer, Júlio. Vai, vai, enrola aí, Júlio. Os caras não comem linha, não, pô. Não. Não é fura. Acho que estourou alguma coisa aqui, hein, mano. O que? O caramba, mano. Rua ruim, rapaziada. Ela assaca o peixinho no vento forte, mano. Você é louco. Tá ligado ali, se fosse você aí, ia te acordar, né? Você já tá morrendo. Põe um aí, pô, pra cortar os caras, Júlio. Isso é o bom? Cortar os caras com... Serote e ovo de pasta. Vai cortar os caras com serote e ovo de pasta. Não vai cortar nada, rapaziada. Ainda bem que foi um tirante. Acho que a linha chilena que tá aqui é a linha chilena doendo. Já vou passar pra carretilha dele de novo. Acho que não sei, não tô nem aí. Tô comendo linha, Júlio. Aí, rapaziada, tô comendo linha, ó. A moral, hein. Calma, calma. Solta. Solta, solta. Solta, pai, eu vi. Tô comendo não, Júlio. Caramba, vai estourar no nó, Júlio. Travou no nó? Aí, travou. Aí, agora sim, rapaziada. Enrolando, enrolando, enrolando. Vamos ver se eu perdi a linha. Debe aí, não perdi nada na minha. Não é pra ter perdido a linha. Linha lisa, pura. Queria arrastar-se aqui na mão. Arrastar-se. Perdi essa linha cansada direito. Queria aprender. Mano, eu ia dar uma bica nessa caetina, Júlio. Eu ia dar bica na onde, ó? Eu ia ficar puto. Eu ia dar bica na onde. Sem condição, rapaziada. Sem condição, mano. Mas é isso aí, ó. Tomei o relo cansado. Eu ensinou aqui, Júlio. Já vou devolver a linha do Biel, rapaziada. Tomei o relo cansado, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa muito like. Se inscreve aqui pra se limpa fortalecer. Segue no Insta lá. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Falou. Tomei o relo cansado. Obrigado.